Inca Não passa ai, sai, ai Mano quero sair, 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 quero sair da minha miki-poi, ai Alô, pata na vini-fourricki Mano quero sair, sai, ai Tota fui eu toquei noma Cara sair, 작a na vini-fourricka Mano quero sair, sai, ai Mano quero sair, sai, ai Mano quero sair, ai Mano quero sair, sai, ai Mano quero sair, ai É Mano quei sa Quero estrella meu naquibônia A lupa da navi ni fônia Mano quei me sa fônia Toda folha to in con noha Quero estrella meu naquibônia A lupa da navi ni fônia Mano quei me sa fônia Toda folha to in con noha